O meu coração está cansado de sofrer Pela garota que o M&M fez perder Pela garota que o M&M fez perder Mas hoje eu conheci alguém muito especial Mas hoje eu conheci alguém muito especial O 762 mais parecido como pau O 762 mais parecido como pau A nossa amizade foi ficando diferente